Quais são as lesões que podem ocorrer na garganta? As lesões mais comuns que ocorrem na laringe, no caso nas estruturas vocais, são nódulos, que são calos, que desenvolvem de tanto bater um no outro, igual cria calo na mão, você cria calo no sapato, calo em várias partes do corpo, na estrutura vocal também, ao bater uma na outra, fazer o atrito, ela cria. Antes do calo, ela cria também um espessamento. E às vezes também desenvolve fenda. O que é a fenda? É exatamente a perda da elasticidade. Como que fosse um elástico que perde a elasticidade? Então ali a estrutura vocal perde a flexibilidade e também existe uma alteração na estrutura, que é a fenda glótica, que vai causar inclusive rouquidão. Além dessas três que eu falei que é mais comum, é comum também os pólipos, que é como se fosse uma bolha, que digamos que um calo também, ele pode nascer a partir de uma bolha, aquele que é mais agudo, que adquire mais rápido, um atrito que é comum, por exemplo, um grito. Existem também outras estruturas que podem desenvolver, que são granulomas, papilomas, que são pequenas vesículas que podem estar presentes na estrutura vocal, que também pode ser causada tanto por pontos, causas virais, como também causas fisiológicas e assim vai. E às vezes até o próprio refluxo, ele vai aumentar a acidez do trato vocal em decorrência da acidez que vem do estômago e também causar uma lesão na estrutura vocal, como laringite e outras alterações. Como tratar a rouquidão? A rouquidão é tratada, no caso, por uma equipe interdisciplinar, né? O otorrino, o fonaudiólogo. Dependendo da causa, vai ser um tratamento específico. Mas vamos falar aqui dos tratamentos fonaudiológicos. Então, se existe fenda, o fonaudiólogo vai tratar tentando fechar essa estrutura laríngea que volte à elasticidade da estrutura vocal. Se é um calo, um nódulo, também o fonaudiólogo vai fazer exercícios que essa estrutura vai esticar, vai desesticar, vai relaxar, até desmanchar, através de movimentos específicos, movimentos respiratórios, relaxamento, atividade específica para a estrutura laríngea. Se é também um espessamento da prega vocal, também é tratado pelo fonaudiólogo. Mas o mais importante é que todas as pessoas, principalmente o profissional da voz, ele saiba que a estrutura vocal é passiva de adoecimento e, sobretudo, que pode ser evitado. Então, é evitado a partir de uma boa hidratação, de uma voz produzida de forma confortável e com segurança e, de preferência, que os profissionais da voz procurem um profissional fonaudiólogo, façam exames otorrino-laringológicos para saber como estão suas estruturas vocais e mantê-las saudáveis para evitar, inclusive, o adoecimento. Mais uma vez adoecido, é procurar a equipe interdisciplinar formada por otorrino, fonaudiólogo e, às vezes, até o gasto participa também. E, assim, a gente consegue trazer uma voz perfeita e uma qualidade de trabalho, uma qualidade de comunicação satisfatória. É possível tratar a roquidão com receitas caseiras? Sim, os remédios caseiros, às vezes, eles são bastante usados. A gente vem de uma cultura que valoriza bastante. A gente sabe que alguns alimentos, né? A própria água é muito, muito positivo para a voz. O gengibre também tem conhecimento que ele tem função adestrigente. A maçã são alimentos bem positivos. Porém, existem outros alimentos ácidos que a gente não indica. Essas soluções caseiras, como coquetéis, elas não devem ser usadas porque elas causam, muitas vezes, irritação na laringe, partilhas. Isso tudo deve ser evitado. O que é mais indicado mesmo é a água e a identificação de uma voz produzida de forma confortável e de acordo também com o teu organismo. Se eu tenho um problema de refluxo ou uma laringite ou processo alérgico, é preciso que eu evite que ela desenvolva e que eu já tente tratar antes do uso profissional da voz e que eu saiba que ela possa influenciar também na minha voz. Então, muitas vezes, é preciso tratar essa doença de base para ter uma boa voz. Mas, uma vez você não tendo total controle, você já ter consciência. E, a partir daí, você usar sua voz de acordo com as suas condições, limitações, já ajuda bastante. Então, o importante é a consciência e o uso adequado da voz de acordo com as suas condições físicas e de saúde. E sempre procurando fazer aquecimento, cuidar da saúde geral, fazer hidratação, procurar o tom de voz mais adequado. Tudo isso vai ser um fator que vai fazer com que você nunca adoeça da voz. A lesão na garganta pode provocar um câncer? O câncer não está relacionado com o uso da voz. A gente sabe o quê? Que o câncer de laringe está relacionado com hábitos, né? O hábito de fumar, ambientes poluídos e também com disposições, predisposição genética como todos. Mas, o uso da voz é muito comum a gente encontrar pessoas que têm calo, nódulo de prega vocal na laringe e ficar com medo de estar com câncer. Não faz sentido, aí é por uma questão de uso excessivo da voz e que jamais vai causar um câncer. Não vai causar.